Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de Corinthians, né? Seu Diego Costa, geradoria do Corinthians, recebe dois nomes para a função de centro-avante, tá? Então vamos começar a trazer mais futebol aqui no esporte em geral, tá? Não vou me limitar só futebol não. Aqui para o canal vai ser uma semana de teste e todo dia vai ter vídeo em relação a futebol ou esportes aqui no canal. Espero que vocês gostem. Se está gostando do conteúdo, quer receber mais, deixa o like e se inscreva no canal que realmente vai ser muito importante aqui para a gente, tá? Vamos embora falar agora desta matéria. Negociação com o hispano-brasileiro se encerrou aí na última sexta-feira, dia 21, de acordo com o presidente Dúlio Muteiro Alves. O Corinthians está no mercado buscando aí um centro-avante, eu acho que isso não é novidade para ninguém. Desde o fim do ano passado. E busca nomes no mercado. Após tentativa em nomes de peso como Luiz Soares e... Endison Cavani. A diretoria descartou a chegada também de Diego Costa, que ficou livre no mercado após rescisão com o Atlético Mineiro. Abre aspas. O Corinthians pode deixar claro, não, para deixar claro, não está aguardando jogador nenhum. Se quer jogar no Corinthians, vamos conversar. Se não, não vamos. Querer jogar no Corinthians com salário de... Arábia, né? É não quer... É porque não quer jogar aqui, né? Estamos na nossa economia, nosso câmbio real desvalorizado. O Corinthians não fez proposta para o Diego e ficou aguardando. Não. O Corinthians escutou, depois da rescisão, o que ele pretendia para jogar aqui. Estamos estudando. Deixou claro que o Corinthians não trará o Diego Costa. Afirmou Júlio Monteiro Alves, que é o presidente aí do Corinthians, tá? Então, se a gente queria ter... Ter um sonho de ter Diego Costa... Eu realmente, eu sou corintiano, deixando claro, né? Eu não tinha vontade de ter Diego Costa. Para mim, é uma dor de cabeça por um salário que não vai fazer sentido para o Corinthians, tá? Então, espero que venha alguém bacana. Alguém, talvez, jovem ou de meia-idade, assim, quando eu falo meia-idade. Pelo amor de Deus, é, tipo, 25, 26 anos, tá? Para o futebol. E que ele realmente venha a fazer diferença, né? Não o Diego Costa, que vai jogar dois jogos, talvez fazer um gol e lesionar por mais cinco. Ou mais ainda, né? E o Corinthians aí se endividando por um jogador que... Pode jogar bem pra caramba. Isso aí, realmente, eu não duvido, tá? Mas que vai trazer, talvez, dor de cabeça para o Corinthians, né? De gente velha, a gente já tem, né? Temos aí o William, Renato Augusto, todo mundo aí com uma idade um pouquinho mais avançada. Então, se for para ter dor de cabeça, vamos ter com esses aí que está dando certo no Corinthians, beleza? Mas, enfim, deixe a sua opinião. Vai fazer falta no Corinthians? Então, se a gente não conseguir trazer ninguém, né? Até que vai fazer diferença. Mas espero que a gente consiga dar a volta por cima aí e contratar um centroavante aí bem de respeito ou que alguém, alguém mais novo, que realmente venha agregar bastante aqui no Corinthians, beleza? Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Vamos trazer mais vídeos em relação a futebol e também esportes em geral. E vou começar devagarzinho, mas se vocês curtirem, eu vou acabar trazendo mais e mais vídeos, beleza? Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais. Adeu!